Música Certamente todas as organizações têm esse desafio de evitar a todo custo a centralização. Seja de poder, seja centralização de autoridade, isso não cabe mais na organização atual. Seja ela uma empresa de serviços, seja uma empresa de bens de capital, indústria, tanto faz. Não cabe mais porque, primeiro, a centralização não apenas inibe todas as iniciativas, sejam de inovação, sejam iniciativas dos colaboradores de contribuir com a empresa, com novos processos, novas ideias, não necessariamente uma inovação disruptiva, mas com qualquer novidade, como também ela sobrecarrega o executivo e compromete os resultados em qualquer área. Música Essa tendência da organização por redes, ela está em alguns segmentos mais no discurso ainda do que realmente na prática, mas é certamente uma tendência que cresce e existem organizações que já estão mais avançadas, que conseguem bons resultados e outras organizações que estão tentando buscar esse tipo de modelo. Isso funciona muitas vezes, uma organização pode até ser estruturada por unidades de negócio, o que realmente acontece com talvez 90% das organizações, sejam elas tradicionais ou novas, mas tem algumas iniciativas, algumas células de excelência que buscam trabalhar com redes. Outras empresas mais novas e inovadoras já começam com esse modelo, mas de qualquer maneira é muito importante que a cultura da empresa abrace esse tipo de sistema, esse tipo de dinâmica. Não adianta ela estar no discurso da liderança, não adianta estar no painel da empresa, mas os gestores se comportarem como uma empresa hierarquizada. Então, para funcionar de uma maneira adequada, efetiva, essa organização por redes, tem que haver a adequação da cultura da empresa e tem que haver o engajamento e total comprometimento da liderança. Inovação é uma palavra tão importante, mas que é usada tanto, que às vezes perde o seu valor. Existe, é claro, a dimensão da inovação disruptiva, então muda totalmente, muitas vezes, a cultura ou a linha de atuação ou até o produto de uma empresa. E existe aquela inovação que está no DNA da organização no seu dia a dia. Eu acredito na Aeon e empresas do segmento de serviços, como é o nosso caso, no mundo inteiro, que a inovação deve acontecer nas duas dimensões. Todos os dias podemos, através também de uma escuta mais atenta e ativa a todos os colaboradores, em todas as suas contribuições, nós podemos inovar a forma como nós fazemos o que já fazemos no nosso dia a dia, os serviços e soluções que nós brindamos aos nossos clientes, mas também podemos buscar, através de iniciativas mais estruturadas, uma inovação disruptiva em algumas áreas da empresa. Eu acredito que essas duas dimensões podem caminhar juntas, lado a lado, para que a empresa tenha sucesso, continue com as suas áreas de negócio, que já estão mais maduras e que, por vezes, podem fazer o funding, podem financiar inovações mais ousadas e que também serão importantes para o futuro da empresa. Obrigado. 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 Obrigado.